e é isso aí gente hoje dia 15 de dezembro seja bem-vindo aí ao canal ela tem você que escrito você que não esquece também desde já deixa lá que você gostar do vídeo se inscreve no canal ativando o sininho para receber novos vídeos postados beleza gente fazer um vídeo aqui meio rápido de uma máquina mini máquina de levitação como assim pois é eu falei a gente visto aqui no site da china acabei pedindo e vi se o troço levita mesmo levita eu vou explicar para vocês como funciona vou abrir ele que eu já montei só não filmei processo de montagem porque é extremamente simples tá mas eu vou falar qual peça é qual qual vai em qual lugar né para poder ajudar quem tá querendo montar um desse daqui porque não tem instrução na internet em português não tem então eu falei eu vou pedir um desse que eu já queria ver como que era né não foi tão cara que eu peguei na 11 do 11 e montei funcionou tá bom claro que ele evita as coisas leves né você vai querer colocar um tijolo aqui ó mas é coisinha leve mas só de ver levitando cara é muito legal tá então vamos lá abrir e meio correndo aqui para vocês verem isso daqui é o que mais interessa aqui gente nós temos duas cápsulas ultrassônicas transmissoras transmissoras elas são ligadas em paralelo e o que que seria essas cápsulas ultrassônicas elas faz seguinte elas ficam oscilando em alta freqüência mandando um sinal inaudível ao ouvido humano talvez gato cachorro devo escutar mas bem fraquinho a hora que eu ligar ela você o celular vai escutar tem um barulho bem fraquinho porque o microfone celular é mais sensível que o nosso ouvido então ele pega os agudos aí diz que ouvido da criança ouve esses sons bem agudos né conforme a gente vai ficando velho os cílios lá do ouvido né tem um nome certinho é cílios não sei que lá eles vão ficando cada vez mais vamos dizer menos sensível e vai captando cada vez menos os sons agudos então são duas cápsulas ultrassônicas transmissoras não é uma transforma receptora então as duas ficam mandando sinal fica mandando sinal uma para outra uma para outra e nesse negócio de mandar sinal cria-se vamos falar umas ondas de ar pronto umas ondas de pressão atmosférica muito grande daqui para cá e daqui para cá e muito rápido então objeto você põe ele nem cai e nem gruda então ele fica flutuando e você consegue flutuar ele em cima no meio embaixo então por isso é como se tivesse dois sopradores muito rápido assoprando o ar e as ondas de ar vão falar vai as ondas de pressão atmosférica elas ficam batendo uma com a outra aqui e nesse meio você consegue regular e consegue entre aspas levitar objeto que vai aí desde inseto não tem tem nenhum inseto não vou matar a família faz disso né mais pedacinho de papel gente só de velho evitando é muito legal ela é desse tamanho as cápsulas são extremamente grandes altíssima frequência compara-se isso aqui como se fosse um twitter bem pequenininho mas de alta 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 frequência atenção para eles passa através dessas duas torrinhas aqui e como eu falei são ligados em paralelo tá nada de segredo aqui lembrando que são duas cápsulas transmissoras eu achei que era uma transferir uma receptora se for uma transmissora e uma receptora objeto é hora que colocasse aqui ele ia saltar de lado eu colocava que ele ia cair de lado então você tendo duas você tem esse fecho de depressão atmosférica e o fecho dele em vegem uma pressa em ver aqui e aqui também sai em ver porque lá dentro se só vai lá dentro aquele tipo coxinho lá ele é assim ó ele é o tipo de um coxinho assim então a pressão do ar sai desse jeito tá então ela sai como se fosse dois vezes assim tá um pra cá outro pra cá mais ou menos assim gente ó você tem uma cápsula aqui você tem outra cápsula aqui então ele 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 vai bombar vamos dizer assim o ar né essa pressão atmosférica nesse sentido de um ver então você vai ter ondas de de choque vamos falar assim com o ar e o objeto você consegue por aqui 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 então consegue por até mais de um então por isso que ele fecha tem que fechar porque se ele for reto você não vai conseguir achar nunca o meio é meio chato de achar o meio mais uma vez achada já era então beleza aqui não tem segredo mas isso daqui aqui é o x da coisa aqui agora vamos para colocar a placa gente a placa eu vou tentar dar um zoom para mostrar para vocês o que de legal tem aqui esse dissipador não vem não vem isso foi um problema que eu tive porém consegui solucionar fazendo isso eu vou abrir o esquema dele aqui esse é o esquema tem os negócios aqui para você baixar mas não tem as dicas de montagem tem bem pouquinho mas é de uma versão antiga mas pelas fotos do site essa que vocês estão vendo aí do aliexpress que eu peguei demorou uns 15 20 dias dá para montar perfeitamente só esse é o esquema dele o diagrama esquemático extremamente simples duas unidades né seja circuitos integrados esses cinco integrados e esses integrados a pastor resistor led e esse eu acho que o circuito integrado um detalhe é o seguinte o um é para você programa ele tá mas já veio programado então não sei de programa absolutamente nada e ele não bate muito com o que diz tá eu vou tentar dar um zoom aqui ó a lá gente ó 15 f 104 w que é o um vamos ver quem é um 15 w já não bate gente ó 15 w então não vai muito por isso eu fui o 115 eu pus o 15 mas não é igualzinho tá aqui não olha o 3 o 3 ó b a 62 08 l olha beleza esse daqui bateu porém porém esse é o que eu tava tendo problema de esquentar é ele quem oscila nos nas cápsulas ultrassônicas né depois tem esse outro o dois aqui você daqui é de boa tá eu não sei exatamente eu acho que é um circuito integrado o c5 o c4 o c2 e o c1 que seria exatamente ó é c5 c4 c2 e c1 são capacitores de 100 nano são sem nanofarads 0.1 microfares ó pode olhar aqui ó beleza depois temos os resistores dos leds que eles são de 5,1 k 5k que é para acender bem fraquinho né então eles estão marcados bem pequeno aqui não sei se vocês vão ver tá vendo 512 aqui né a lá então 5120 né aí você conta 126 e põe a vírgula se passar de mil é k então dá 5.100 então 5,1 k então é de 5,1 k e depois temos também outro resistor medial em um capacitor de 10 microfares por 16 volts aqui não tem segredo porque ele é grandão dá pra ver perfeitamente né esse grande e temos também um resistor aqui de r2 de 10k cuidado para inverter essas bolas o r2 é r2 aqui gente ó vocês podem perceber o número dele 103 103 seria 10 e 3 é um dois três contam 23 e põe a vírgula se passou de mil é k então é de 10k isso daí é leitura de resistor gente mas aqui já smd bom gente então falamos das partes dele aqui nessa parte aqui é simples essa daqui com certeza essa controla essa através de de um circuito pré-programado esse é um STC um chipzinho para você programar sou desse aqui gente no soldador de 30 e 25 watts coloquei solda de meio milímetro mesmo vem um conector e os leds aqui lembrando que o lado verde do led tem um lado um lado verde bem fraquinho aqui que é virado para essa é onde tem linha dupla aqui daqui é só explicando aí o a montagem dele o jeito que ele é bem simples do outro lado não tem nada e lembrando que tem que ser polarizado essa bolinha aqui tem que ser no positivo lá no positivo esse é o positivo do das cápsulas porque senão não vai dar certo aí vai assim aqui ó tá vendo a bolinha no positivo olha o positivo isolado aqui tá vendo e os dois positivos tem que ser ligado junto e como eu falei eles são ligados em paralelo qual o problema que eu tive funcionava durante um tempo aí tava lá um negócio lá flutuando por cair e ele parava de fazer eu tenho barulhinho ficar embora que eu coloquei o dedo nesse esse círculo integrado aqui tava pegando fogo aí eu desligava esperava um pouco ligar funcionava desligar ficaram tá superaquecendo para eu não ter conversar com a chinesa lá porque demora até toda aquela transação já tem um cooler de memória velho que eu tenho e coloquei uma pasta térmica e coloquei uma câmara de área em cima para pressionar eu nem testei mais quanto tempo fica ligado eu sei que esquenta o radiador é claro mas ele fica bastante tempo ligado então eu vou passar a pasta térmica de novo e vou montar ele beleza para gente poder ligar ela e ver como é que funciona esse negócio é de um lado só tá bom preciso passar dos dois por aqui por a câmara de ar aqui pressionar e vou pôr isso daqui respeitando positivo se eu colocar errado no opcional pronto colocado colocar essas porquinhas que gente tudo isso são torre de porquinhas estão vendo é que nem tem segredo é que eu montei baseado na foto está na foto do anúncio só essa que vocês viram agora pouco simples montagem mais complicado é montar os smd soldar que é muito pequeno 12 volts funciona só que a fonte não vem avisando vocês então não vem com a fonte então quem quiser por comprar já previne uma fonte aí agora tá carcando legal tá carcando dissipador em cima do circuito integrado lá tá vendo não tem problema de ter melado um pouquinho do passo a tempo que ele não é alta tensão então quem comprar um desses se tiver esse problema vai ter que fazer isso mas é sucata tá isso daqui é um até uma chapinha de alumínio dava e câmara de ar beleza gente bom vamos ligar então eu vou abaixar o celular aqui para a gente tentar flutuar alguma coisa vamos lá pronto dei um zoom legal aí o máximo que eu pude agora eu vou ligar o aparelhinho já tá fazendo barulho não sei se o celular tá pegando porque é um talvez vocês vão tá eu tô ouvindo bem baixinho talvez ela vai tá pegando barulhão tá coloquei algumas coisas aqui ó colocar até aqui perto para a gente ver como vai se ela vai conseguir evitar primeiro um pedacinho de papel acho que é muito grande esse pedaço vamos lá o problema a gente é tirar ele da pinça mas vamos lá ó que da hora a gente vai que louco ó levitando ó ó é interessante né e o legal é o seguinte se eu quiser subir ele ó eu ponho ele onde eu quiser por exemplo quero ele mais baixo um pouco eu consigo ó opa caiu eu quero ele bem alto aqui por exemplo ó e falar consigo entendeu então eu consigo colocar onde eu quiser entendeu ó girando aqui louco e falar levitou isso vão tentar colocar outro vamos lá gente não sei se é mais complicado pegar o negócio ou colocar ali porque olha é que essa peça não é copa a lá dois que dá hora é que essa peça gente essa pinça não é ideal para fazer isso né essa pinça não é essa ó oi tem um girando que nem louco ali ó que doideira né não é ideal gente essa pinça porque ela gruda e falar porque como ele é meio é desuniforme ele não é uniforme as arestas dele ele tende a cair né ai ó esse daqui já é plano então as ondas conseguem ultrapassar né que se eu fecho em cima a onda sonora de cima tampa e acaba caindo olha lá tá vendo ó e a lá esse ficou ó é um pedaço de tipo de um isopor esse daqui ó né ó deixa eu ver se eu consigo colocar alguma coisa aqui só de ver levitando já é da hora demais né muito legal sabendo que é a pressão do ar praticamente tá fazendo isso e ela serve que ele é baixou e um derruba o outro claro não por exemplo que era um pouquinho mais para cima quero aqui ela ele para colocar ó e o radiadores embaixo deve estar quente tá quem for montagem já fica esperto que eu gosto do aquecimento eu olhei o circuito não montei nada errado tá tudo ok a roupa dois quase dois tá tudo ok certinho não é problema na montagem não tá lá eita o outro pequenininho ó tem nada a ver na montagem tá tudo ok aqui ele esquenta e entra em proteção né sei lá a gente acha um negócio legal pedacinho pedacinho de isopor isopor é leve e com certeza vai levitar né cortando os pedacinho aqui colocando aqui ó vamos lá a gente que legal agora coloquei um fundo preto dá para ver certinho quatro coisas ali é levitando e ficam girando é claro né porque como formato deles não é certinho então a né as ondas sonoras vai batendo né do micro vamos lá o nano deslocamento de ar ali vai batendo e faz ele girar né gente beleza então tá um vídeo aí rápido aí e curioso né que essa maquininha de levitar né simples e é legal a gente fica meio que encantado de ver o negócio assim né levitando sem nada tá rilando mas legal gente é interessante tá só para mostrar para vocês aí como não tinha na internet falei vou fazer um vídeo explicando aí a montagem e como funciona né não tem nenhum ajuste nada do jeito que se colocou já era só tem que se atentar a polaridade beleza gente gostou desse vídeo dá um like no vídeo se inscreve no canal e ativa o sininho para receber avisos novos vídeos postados beleza muito obrigado por assistir mais uma vez e até o próximo vídeo se deus quiser valeu gente tchau então vamos ligar Transcrição e Legendas Pedro Negri